Pessoal, o vídeo de hoje é mostrando, embalando os presentes de Natal. Essa aqui é a Cardina, minha filha, e ela hoje vai participar desse vídeo. Você não paga por isso. É, isso aí, eu pensei. E hoje eu vou ser o assistente dela dessa embalagem dos presentes. Vamos lá. Sany, vem pra cá. Sany vai ser minha assistente hoje. Vem pra cá. Por que que Sany tá aqui? Rapaz. Por quê? O primeiro presente é dela. Vamos embalar o primeiro presente, Sany. Essa cachorrinha ainda quente, eu gosto muito. Vem pra cá, Vem. O problema é que... Seu presente de Natal, viu? Segura o cachorro, parabéns. Vem pra cá. O problema é que... Ela hoje tá um pouco meia doida? Não, o que eu tô vendo é... Nossa! É um tutorial sendo feito por pessoas que não sabem embalar. Não, não. Pois é. É bem assim. Fica até o final pra ver como é que vai ficar esse presente. Se vai ficar bem embalado ou não. Vamos ver se vai dar certo. Deixa o seu comentário. Pessoal, eu gostaria muito que vocês ativassem o sininho de notificação. Porque assim que tiver vídeos novos, o YouTube vai se encarregar pra enviado a vocês em primeira mão. É isso aí. Tchau. 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 Tá ficando bom. É. Eu vou pegar um grafiador dele pra cá. Vamos lá. Eu confio com a Karine que ela vai conseguir fazer essa embalagem em meio de dois minutos. Eu vou contar que não tem loja. Outra coisa. Esse negócio foi barato, tá cheio de glenca. Não, não foi barato. Foi promoção. Foi 4,99. Sim, gente. Mas foi promoção de Natal. Eu tenho uma ideia maravilhosa. Sabe qual é a ideia? Não, não tem. Vai ser assim. O sangue do povo não fazê. Por que eu quero fazer isso aí? Não, vai ser. Você não tá entendendo. Vai ser uma ideia óbvia. Não, vai ser. O sangue vai falar que o povo tem que fazer essa embalagem. Não, mas... A gente faz isso aqui óbvia e a gente vira e aí vai ficar... Vai bater feio, vai bater. Nem dá um assim mais bonitinho. Tá muito feio, cara. Vermelho. Olha, isso é de tudo legal. Bom, a gente vai botar o laço vermelho porque é estranho, é menina. Cadê o cheiro? É o café aí. Vai me beijando hoje. Depois vai bater. Depois tá com as torceiras, um rosto. Bom, despedimos aqui, depois a gente vê o que que faz. Ah, então tem outro. Bom, é. Então, vai ser esse mesmo. E aí, qual é a dificuldade pra embalar um presente com um papel cheio de dito? Porque não gruda? É, a fita não gruda. Não pega, por isso que a gente tá tendo dificuldade. E aí, bota aí, balejando. Bom, próximo. E também tem doida, porque... É, também tem doida. Pega aí. Bom, o próximo, ela vai embalar aqui, essa... Como é que não disse mesmo? É uma garrafa térmica. Bom, eu tô tendo uma visão aqui, assim, sabe? Pegar esse negócio, portanto, e fechar assim, portanto, assim... É, ó, eu acho que seria bem melhor que a gente tivesse comprado uma bolsinha, colocado, ou assim, e acabou. Mas a gente tava pressão em... E fazer esse vídeo embalando, é, presente de Natal? A gente não passou não, não, meu irmão. Ah, a gente passou mesmo, meu irmão, pra falar a verdade. Pra falar a verdade. A gente tava embalando, eu falei. Tá dando tudo errado aqui, vamos fazer um vídeo pro todo mundo. É, mas mesmo assim, ainda tá difícil, né? Vamos fazer um vídeo, eu disse que assim é fácil. Rapaz, que me dá lógica. Pra vocês verem como tá tão bem embalado, tá parecendo o canudo. Eita, Karim, como é que vai ficar? Vou botar, ó, um negócio aí. Vou mostrar aqui, né? Vai, vai, vai... Ah, não, 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 peraí, 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 deixa eu botar isso aqui primeiro que vai abrir tudo. Tá bom, então, vê aí. Vai abrir tudo. E embalagem, embalagem feita. Ninguém é perfeito. Minha nossa. Eu quero ver se isso aí vai ficar. Eu acho que não é, ó. É só não mexer muito. Eita, como é difícil embalar um presente de Natal. É difícil quem pegou papel, né, irmão? Eu tô falando. Eu acho que da próxima vez o melhor fazer é levar lá pra ver, vai. A gente tá fazendo aqui essa embalagem aqui. É a frita. Porque eu não acertei fazer em casa. Bom, segura aqui, por favor. Eu não acertei fazer em casa, mas eu tive que vir. Eu tive que vir de outra cidade pra poder fazer assim. Peraí, não tá aparecendo nada. Pra poder fazer essa embalagem aqui. Eu tive que vir de outra cidade. E eu tô vendo que ela não ficou boa, porque tá... Tá abrindo, meu Deus do céu. Tá aparecendo canudo aqui. Tá abrindo. Isso não vai ficar bom, não. Tá abrindo. Bom, pessoal, pra completar agora sumiu a fita. Sumiu a fita de embalagem. Não sei onde. Vamos dar uma pausa. Faz assim, ó. Aqui, ó. Tá indo, entendeu? E aí, ó. Como é que eu quero finalizar? O que eu tenho na minha mente aqui, que não tá muito boa, né? O que ela tem na minha mente dela? Vamos ver. Vai fazer um negócio aqui, entendeu? Não parece que tá bonito, mas deixa eu virar. Não melhorou muita coisa, entendeu? Mas eu tenho um laço aqui, né? E aí vai ficar... Eu acho que eu tô querendo fazer... É uma tentativa, se eu acerto, fazer essa embalagem. Vai estragar o papel. Sabe por quê? Cadê não tá conseguindo? O papel tá inteirinho, pessoal. Por enquanto. Lindo. Vamos ver. O que eu ia fazer? Não, peraí. É. É como você fica direito, né, gente? Deixa eu ter uma ideia. É minha vez, não. Pega cá pra roda e novo. Pessoal conseguirão, vem, Sabe. Vem. O Rio de Janeiro tá ficando cheio de inglês. Ah, esse presente hoje sai, vamos lá. Hoje sai. Vem pra cá, Pirrainha. Ô, Pirrainha, vem pra cá, Pirrainha. Pai. O presente dela já tá pronto, então. Ela tá querendo sabotar isso. Eu ia fazer essa embalagem de presente em casa. Mas eu fiquei pensando. Por que não chamar minha filha pra me ajudar? Mas eu tô vendo que tá pior. É que ele precisa me embalar, entendeu? Eu tô vendo que tá pior do que eu. Porque assim, eu não consegui fazer. E ela não tá conseguindo também. Eu tô. Você já perdeu uma coisa dessa aqui. Perdi aonde? Não, não. Não, é praticamente quase perdeu. Porque já rasgou. Aonde? Aonde? Abre a boca. Ah, mas você não lembra não, menina. Ela só quer essa. Ela não importa pra embalagem. Ela importa... Entendeu? Não, não. É um presente. Ok. Entendi tudinho. Não, vai ficar junto com isso aqui. Não, não. Ok. Próxima vez, a gente vai ter que pegar uma sacola. Que o negócio tá feio. O negócio tá feio. Ó, bota aqui, assim, inteiro. Vai, vai que eu te ajudo. Eu te ajudo porque eu tenho mais experiência do que você. Veio que eu tô vendo, né? Uma coisa de ajuda. Opa, é aí. Tá entendendo aí? Opa. Aí, ó. Vai ficar bonitinho. Dá uma de novo isso aqui, ó. A cachorra não me manda. Segura aí, segura aí, segura aí. Sany, não é comida não, Sany. Tá na hora não. Aqui é o presente da calma. Aí. E agora? Agora. Quer uma fita? É o seguinte. Vai ser uma fita mesmo. Mas. Alguém tem que segurar. Ah, minha mãe. Sany, não. Ou melhor não. Como é que vai botar o negócio aí? Se ela pegar a fita, ela teria soltar tudo. Ela teria soltar tudo. Ela teria soltar tudo novamente. Novamente. Então, sabe aqui. Pra você ver como tá tão bem embalado. Pra aparecer a do candurbo. Eita, Karina. Como é que vai ficar? Vou botar o negócio aí. Deixa eu mostrar aqui. Vai, vai. Ah, não, não. Pera aí. Pera aí. Deixa eu contar isso aqui primeiro. Que vai abrir tudo. Tá bom, então. Vem aí. Vai abrir tudo. E malagem feia. Ninguém é perfeito. Minha nossa. Eu quero ver se isso aí vai ficar. Eu acho que não é. É só do mexerinho. Eita, como é difícil embalar um presente natal. É difícil quem pegou no pé, né? Mas eu tô falando. Eu acho que se não tá desenvolvendo, é melhor fazer. É, é, é. Pessoal. Ó. É bonitinho assim. Se você não olhar muito, tá bonitinho. Leva lá pra ver. A gente tá fazendo aqui essa embalagem. Vai abrir. Porque eu não acertei fazer em casa. Ó, segura aqui, por favor. Eu não acertei fazer em casa. Mas eu tive que vir. Eu tive que vir. É de outra cidade. Pera aí, não tá aparecendo nada. Pra poder fazer essa embalagem aqui. Eu tive que vir de outra cidade. E eu tô vendo que a nó ficou boa. Porque tá... Tá abrindo, meu Deus. Tá aparecendo canudo aqui. Tá abrindo. Isso não fica bom não. Tá abrindo. Ó, ó. Caiu, cara. Eu não tava dizendo azul. Tá abrindo. Ficou boa não. Vamos fazer de novo, cara. Caiu. Passa aqui. Passa aí. A cachorra. Ó a cachorra. Pera aí. Ah, não. Olha o caos. Ai, meu Deus. São vindo pra cá. Olha o caos. Esse bom presente. É o seguinte. Cadê a... Cadê a fila? De novo. Bom, vem. Você quer corta. Não, aqui tá no pão. Ó, achei bom tá na fonte. E eu achei de perfume também. Olha o cobrado. Deixa eu ver. Dá uma soca bem. Olha, tá vendo? E depois fala. E só tem um correto. Como é isso aqui? Ah, rodando. Não, não. Tem a tampinha aí inteira. Ah, eu tava rodando. Ah, tô promoção. Não vou tampar na outra, tá bom. Eu vou cortar de promoção. Ela fica falando. Tá aqui, ó. Mas eu vou cortar de promoção. Nossa, muito bom. Muito bom mesmo. Tu mudou pra perfume, foi? Ela só vai cheirar. Eu só cheirei. Porque eu cheiro botando mesmo. Acho mesmo muito bom. Ok. Cadê a fila? A fita? A fita adesina. Minha moça, cadê a fita adesina? Santa, não é? Agora me deu. Acho que pode pegar a roupa. Não dá pra segurar. Calma, Santa. Eita. Cadê a fila? Não tá aqui, não. Já tá aqui. Calma aí. Bom, pessoal. Pra completar agora, sumiu a fita. Sumiu a fita de embalagem. Não sei onde. Vamos dar uma pausa. Vamos dar uma pausa. Vamos dar uma pausa. Daqui a pouco a gente volta. Porque a gente vai procurar a fita. Pra poder embalar esse presente. Porque da primeira vez não deu certo. A embalagem ficou muito feia. Voltamos agora pra fazer logo a embalagem do presente. Vamos lá. Tava no meu pé. Ai, ai. Tava no meu pé. Vamos lá, de novo. Vai só do mesmo jeito. Eu acho melhor você tirar, abrir essa folha, pra tentar explicar e pensar numa forma de fazer direito. Só se não tem um maluco, porque não tem um maluco, porque não tem um maluco. Não tem um maluco. Tá com o mundo, não. Não tem um maluco. Não tem um maluco. Deixa aí nos comentários como a gente saiu aí dessa embalagem natal. Se ficou bonita, você vai poder ter feito de outra maneira. Claro que poder, Marfeito. Quanto mais fácil. Essa embalagem aí eu não vou fazer mais não, porque eu já rasguei o papel. Não teve jeito, então... Falou que são as minhas embalagens. É por isso que eu vim pra aqui, pra você ajudar, hein. Então é um prefeito que você faça. A gente tenta um pote. A gente tenta um pote. Agora eu quero colocar o mesmo jeito que eu vou colocar. Eu vou colocar aqui assim. Peraí. Ai, Sam, peraí. Opa, caiu água. Comecei a ilusar, comecei a analisar. Com papel, que não foi muito barato, porque ele custou quando foi 4 dólares, foi? Oito. Eu me afundi. Pagamos 4 dólares dessas 6 folhas de papel. Um absurdo. É, tá ruim de fazer embalagem, quando a gente começa a fazer embalagem, é o papel começar a se rasgar todinho. Eu tô tentando o melhor que eu possa. nem grita, tá bonito. Tá lindo, né? Tá lindo. É só não mexer muito que não abre. Se mexer muito, tá... Gente, é nisso que dá comprar coisa de promoção. É porque já não sai. Rapaz... Foi 4,99 para vir somente o primeiro negócio. Sim. Essa embalagem de presente, só veio três. se eu não rasgasse, não ia dar para fazer as embalagens todinhas agora. Se rasgar... Ia ficar faltando. Ah, vai ficar... Não é, Sany? Ia ficar muito faltando. Sany, o que você quer aqui, abaixadinha? Tô, peraí. Deixa eu... Deixa eu ver. Ó, conta a metade. Não, não. Peraí. Como é que faz a bolsa com isso? O Sany ia ficar... Ah, não. Não, não. Tá muito grande. Peraí. Um papel desse tamanho, pessoal, pra embalar isso aqui, ó. Pra embalar isso aqui, ó. Não, tem cortado. Tá muito grande. Vai ficar feio. Vou fazer a seguir. Eu embalei, Rodolfo, tu vai embalar isso. Tá bom. Aqui tem coragem. Tá bom. Um beijo. É, porque eu acabo de tirar asca a papelão. e só tem esse. Ó, papel aqui, ó. Pra você ver como tá. Não, não, mostre. Não, mostre. Tá passando o dedo, entendeu? Vou ajeitar agora. Fih. Você quer assim, é, pra... Eita, minha nossa. Vai dar certo. Não, cara. Vai dar certo. Não tá passando assim, não. Não, mas tô fazendo diferente. Peraí. Vai ficar passando uma arma. Tá vendo? Vai dar certo. Mais ou menos, né? A gente tem onda, se der certo, se você der errado. Não, não vai dar certo. Tá rasgando. Carinho, vai dar certo. Bota a fita aqui logo, por favor. Ai, socorro. Bom. Ninguém tá vendo, não. Peraí, pessoal. Peraí, só que a cachorra ia fazer o número do ano também. Não tá vendo. Tá saindo agora? Sabe quem tá aparecendo? Que droga. Não, não, não. Ah, os papadinhos. Bom, pessoal, eu tô... Eu tô... Rasgou? Já rasgou. Vou fazer aqui não. Não deu não, rasgou. Posso tentar? Ah, não. Não, não. Eu tô fazendo. Rasgou. Tem... Ó. Pessoal, eu vou cortar. Pessoal, voltamos. Voltamos aqui, entendeu? Dá pausa. O marido chegou. Oi. E ele vai ter que ajudar. Aí, vamos lá. Esse aqui é o Steve. E ele vai participar desse finalzinho aqui, desse vídeo, embalando os presentes natal. Esse presente aqui, eu já tentei embalar, mas eu não consegui, e eu já rasguei quase uma folha. Ele só deu uma folha. A carinha já faz meia hora que tá aqui. O copo já tá cheio de grito. Então, agora chegou o Steve. E ele vai tentar terminar a embalagem pra gente finalizar esse vídeo. Esse aqui é o Steve. Vamos lá. Vai, você pega aqui. O que é dessa fita aqui? Essa que tem. Ah, é assim. É, mas... Eu acho que o negócio lá. É, mas pra finalizar, vai colocar uma vermelhinha. Deixa o menino usar o talento dele. Sim, eu tenho muito talento. Ele vai usar o talento dele e eu tô muito lento. Acabou o papel que eu falei. Minha nossa, só tem essa aqui agora. Cadê a tesoura? Quer fazer outra? Mas só tem essa aqui. Não vai caber não. Ah não, tem aqui. Tem mais uma aqui. Cadê a tesoura? A tesoura? Tá, tá, tá. Corta. Esse presente hoje sai. Pra quem é esse presente? Bom, esse presente... É, pode falar. A Cátria tem que falar. Tá bom. A mãe. A mãe. A minha mãe. Tua mãe. Minha mãe. Esse presente é... A mãe de carinho, né? Né? Minha esposa. Claro que vem, compra um papel com 100 litros. Pois é, da próxima vez... Tem essa opção. A gente vai comprar um papel assim. Segunda opção é sacola. Você só taca dentro e bota aquele papel, né? Bonitinho. Terceira opção é comprar do Amazon já embalado. Eu acho bem melhor. Ou usa o papel que já temos em casa. É? A gente só abre uma parte. Será que dá? O que é mais? Eu posso pegar mais. Esse vai ficar melhor que o meu jeito. Ficou melhor. Ficou melhor. Caramba, deixa. Bom, Steve tem jeito pra fazer embalagem de presente. Se eu soubesse, eu teria ficado com esse rapaz. Nossa senhora. Não, pelo menos. Não passa isso. Não passa isso. E dá mais um. Mas não faz graça? Se você gostou da embalagem de Steve, deixa aí no comentário. Se você gostou mais do de Karine, comente. Do teu não teve. Foi eu que valei os outros dois. Da embalagem que eu fiz, por favor, não comente. Deixa eu falar. Onde está a comenda? E aí, como é que está? Comprei muito mesmo. É tipo a areia, sabe? Carina. Se você gostou. Pega as duas embalagens pra segurar que tu fez. A que eu fiz. E Steve vai mostrar dele. E o pessoal aí vai deixar nos comentários. Qual dessa embalagem é o seu? Eu fiz os outros dois, menino. Não, mas eu ajudei. Eu tenho que ficar com ele. Não, isso aqui eu dei a ideia do arzinho. Quando é parferro. Pessoal, deixa aí nos comentários. Qual a embalagem de presente de Natal ficou mais bonita? A de Steve, a de Karine ou a minha? Não se vale a pena, porque ficou bem bonita. Se você gostou, dê seu joinha. Compartilhe com amigos. E você aí que ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Porque aqui tem uns vídeos novos todas as semanas. Outra coisa, por que a gente merece sua inscrição? Quem sofre vai fazer isso. Bom, esse vídeo, eu acho que merece ser like, né? Sem like, tá ótimo? Eu sei. O like que tiver, dê aí um like. Tá bom, se vier sem like, tá ótimo. Se vier um like, também tá ótimo. É isso aí. Eita, deixa eu falar. Por isso que você não compra papel completo. Na próxima vez, eu compro isso. Tá de bom também. Tá comprando papel, é faltando? É isso aí, meu povo. Obrigada por ter assistido e até a próxima. Até a próxima vez. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto